Bom, é possível afirmar que a classificação indicativa começa antes da Constituição de 88, num processo de transição entre censura e controle ou regulação dos meios. Então, no movimento de democratização do Estado, se pleiteava já junto, a sociedade exigia o fim da censura. Mas, ao exigir o fim da censura, não se podia admitir que as televisões, os rádiofusores, já tivessem, todo e qualquer direito, um direito absoluto de impor o conteúdo a ser assistido ou consumido, adquirido, enfim, veiculado por um meio público, pela difusão e pelo espaço público de televisão, da rádio difusão. Por essa razão, o movimento democrático, então, se inicie com ênfase em 68, 70, logo depois do AI-5, ganha força a luta pela democratização das artes, pela difusão da cultura, ganha com ela força a ideia de uma regulamentação dos meios de comunicação de democratização da mídia. Em 1987, o processo constituinte, começa-se a debater no parlamento quais seriam essas formas de estabelecer meios, quais critérios para que se exercesse um controle democrático sobre o conteúdo. Essa era a grande questão. Se repudiava com clareza a censura, a moral, a tutela da sociedade de acordo com a moral de poucos ou os bons costumes afirmados pela autoridade plantão e, ao mesmo tempo, se exigia a fixação de parâmetros minimamente objetivos para que a sociedade, o Estado e as empresas conseguissem realizar a regulação dos meios, tendo como foco e ênfase a proteção da criança e do adolescente. Esse é o divisor de águas do processo constituinte. Quando se tem, claro, que não bastava o exercício de uma atividade de regulação voltada à manutenção da ordem pública, como assim serviu a censura na ditadura militar. A atividade desempenhada pelo departamento, a divisão de censura de espetáculos e programas de TV, à época da ditadura, era uma das funções típicas ou necessárias à organização do aparato repressivo. E isso se repudiava com clareza no processo constituinte. Se coloca em curso a organização de um novo serviço, de uma nova atividade no Estado, assim denominada classificação para efeito indicativo, não mais destinada às empresas de comunicação, mas aos pais. A classificação se constitui como uma forma, como uma política, como uma iniciativa de proteção dos direitos humanos de criança e adolescente. E da publicação, da promulgação da Constituição de 1988, em 5 de outubro, até 2008, lá se foram 20 anos de truculentos, em alguns momentos, debates, mas de uma árdua disputa na afirmação dessa política de classificação indicativa. Então, é importante marcar bem os 20 anos que antecedem a promulgação da Constituição de 1988, em 1968, quando com o AI-5 se tem claro repúdio à censura, então esses 20 anos de reflexão sobre o aparato reflexivo desembocam na afirmação da democracia, na afirmação de um controle democrático. Só que foram necessários 20 anos depois da promulgação, Então, são 40 anos, é possível afirmar, são 40 anos de formulação da classificação indicativa, 20 anos posteriores à promulgação da Constituição, na criação, na Constituição, no desenvolvimento de um procedimento que fosse pedagógico e democrático de regulação da mídia, de defesa e proteção da criança e do adolescente. Da promulgação da Constituição, os diferentes governos, motivados, às vezes, por diferentes perspectivas, tentaram implementar a classificação indicativa. Então, tão logo se promulga a Constituição, se o Ministério da Justiça acolheu a atribuição de regulamentar e exercer a classificação indicativa, é bom lembrar, é uma atribuição dirigida, um dever constituído, fixado, dirigido à União, para que a União exerça, e dentro da União do Poder Executivo Federal, como é o Ministério da Justiça, desempenhar esse papel, e os distintos governos, ministros da Justiça, tentaram editar portarias. A primeira portaria, assim, elaborada, o primeiro ato regulamentar, ela fletava ou se aproximava um pouco dos parâmetros estabelecidos pela censura. Falava-se ainda em moral e bons costumes, falava-se em proteção da sociedade, os critérios muito vagos, enfim, as definições muito frouxas. Foi no governo Fernando Henrique Cardoso, com José Gregório, ministro da Justiça, que se instituiu o primeiro marco fundamental no desenvolvimento da classificação indicativa, a primeira portaria que afirmava claramente que ali se tratava, ali se estabelecia uma política de proteção e defesa da criança e do adolescente. De lá em diante, sempre reforçando ou restaurando essa perspectiva de defesa da criança e do adolescente, desenvolveu-se aí com o governo Lula, assim, se investiu na formulação não só de uma nova política, mas no processo de construção dessa política. E aqui começam os problemas. Se entendia que mesmo tendo imbuído das melhores pretensões, ou da melhor perspectiva à proteção da criança e do adolescente, as mais alviçareiras pretensões, não podia o Estado elaborar uma política que dela não participasse os principais interessados. E não eram apenas as crianças, os pais, os adolescentes ou mesmo os educadores. Também deveria-se incluir as empresas de rádiofusão especial, os interlocutores, associações, o Ministério Público, movimentos sociais organizados. E como no Brasil, ainda hoje se carece, mas há época ainda mais, de políticas de regulação, de um debate sobre democratização do Estado, para a regulamentação da política de classificação indicativa, convergiram vários interesses ou várias pretensões há décadas estabelecidas de democratização dos meios de regulação. Então, se criou um espaço muito propício a disputas históricas. E nessas relações, as grandes empresas de comunicação viam na classificação indicativa a ponta do iceberg. Se fosse possível regulamentar a classificação indicativa, seria possível reformar toda a legislação relacionada à comunicação, à rádio difusão. Havia interesse das telecomunicações, então se caracterizava a iniciativa da classificação indicativa como a volta e o retorno da censura. Talvez tenha sido esse o principal desafio. Como superar a acusação ou o temor infundado de forma retórica reestabelecido pelas empresas de comunicação e estabelecer parâmetros outros de diálogo, discussão sobre políticas de proteção e mesmo regulação de conteúdo. Creio que a classificação indicativa, o longo processo que se iniciou em 2004 e se concluiu em 2008, foram quatro anos de intenso debate, mobilizações e obteve-se um resultado satisfatório para todo o conjunto. Entendo eu que até mesmo as empresas de comunicação hoje compreendem que ganharam, tendo perdido grande parte do debate, mas ganharam com a afirmação da classificação indicativa. Mas é preciso sempre lembrar que nesse processo conseguiu-se fixar parâmetros, definir objetivos, estabelecer um procedimento recursal que garantisse não apenas o exercício da classificação, mas o controle social sobre a atividade do Estado, que é fundamental, um temor relativamente correto ou adequado das empresas. Então assim se travou esse processo seguinte, ou mais intenso, os quatro anos que eu aqui delimito, que eu pude vivenciar da classificação, com caravanas no debate da classificação, sempre tentando transpor o impedimento, o embargo apresentado pelos proprietários do mês de fusão de qualquer política de regulação, até mesmo a classificação indicativa modesta, de pequeno impacto, caracterizaria o regresso à volta da censura. Então transpor esse embargo, assim é festejada a classificação ainda hoje, foi um feito, um ganho comemorado por diversos setores, como se se desimpedisse, se pudesse descontaminar a pauta do debate sobre a democratização dos meios. Desde quando se promulga a Constituição, ficava ali clara na Assembleia Nacional Constituição, posições ultraliberais, que defendiam a liberdade dos meios, a denominada liberdade empresa, como se ela fosse o outro lado da autonomia dos pais. E o processo de classificação lançou luz sobre posições como essa, dizendo, olha, não é bem verdade que o interesse do rádio difusor corresponde a uma maior autonomia, ao interesse dos pais, nem sempre isso concilia. E aí a resposta dada, ao menos para nós no Ministério da Justiça à época, ainda hoje se confirma, uma nova portaria, reeditada agora em 2014, mas que confirma na totalidade as premissas firmadas nesse processo 2004-2008. Para nós, o artigo mais claro na Constituição era o 227, o artigo 227, que estabelece a responsabilidade pela educação e proteção das crianças. E a Constituição estabelece uma responsabilidade tripartida entre empresas, sociedade, Estado e família. Então a minha compreensão, que prevaleceu do conjunto também, não é que não pode haver autorregulação nesse setor, não pode haver a predominância de um interesse. Há uma corregulação, uma relação partilhada, uma gestão compartilhada, e uma obrigação compartilhada na realização dos direitos da criança, no exercício pleno da liberdade de expressão, mas como não há direitos absolutos no Brasil, não pode haver, a Constituição assim não autoriza, é necessariamente o modelo da classificação, funda e inaugura uma corregulação equilibrada, da qual participam os pais, tendo prioritadamente o dever de decidir, a obrigação e a possibilidade de decidir em proteção aos seus filhos, o Estado, ao oferecer informações como a classificação indicativa, eventualmente estabelecendo por outro poder, poder judiciar os sanções, e as empresas de comunicação autorregulando, autoclassificando o seu conteúdo, dando cumprimento, observando os parâmetros fixados em comum acordo por esse conjunto. Então o modelo que me parece a classificação bem institui, é o da corregulação entre essas diferentes esferas, direcionado a esse modelo à proteção da criança e do adolescente. A crítica condizente, pertinente, à censura e às suspeitas dirigidas à classificação, é que havia um excesso de subjetividade, ou um subjetivismo, se dizia à época. Não se sabia exatamente qual era o classificador, ou como o censor, sobre quais fundamentos ele classificava. Então o primeiro movimento desse processo de implementação, de regulação da classificação indicativa, sim, o primeiro movimento, foi desenhar junto com programadores, roteiristas, empresários da comunicação e sociedade organizada, um manual, que fixava um método de análise, um exame de acordo com determinados parâmetros. Os parâmetros repudiados à época, eu aqui talvez não me lembre com precisão, mas havia ali uma abordagem diluída, ou extremamente subjetiva, na dimensão psicológica, ou nos impactos subliminares, isso tudo se rechaçava, com a afirmação da classificação educativa, e se instituía sexo e nudez, drogas, a presença de cenas com drogas, e violência no exame e na leitura. Mas é claro que se criava ali não uma absolutização desses critérios objetivos, não se podia, a mera presença, por exemplo, de um filme que relata a tortura praticada pela ditadura, muito provavelmente terá cenas de tortura, mas não necessariamente deve ser classificado como inadequado para menores de 18 anos, que relata, registra um determinado contexto histórico, e o faz, sobretudo, para criticar, para produzir a memória. Então, o método compatibilizado ou relacionado a esse conjunto de critérios permitiu a todo esse conjunto de pessoas, Estado, sociedade, empresários, que passassem a examinar por conta própria e, com objetividade, chegar a produzir a mesma classificação. Essa era a pretensão anunciada em 2004, 2005, e que hoje, 2015, vendo o número de classificações que correspondem classificações do Ministério da Justiça que correspondem à autoclassificação dos empresários. Hoje, há muita proximidade à coincidência, o que me parece ser uma demonstração cabal ao final desse período que, de fato, se obteve, se conseguiu alcançar alguma objetividade. Não se pode, é sempre bom lembrar, repudiar, rechaçar, afastar a totalidade da subjetividade, porque são pessoas que fazem a classificação se dirigindo a outras pessoas. Mas é importante dizer também que a definição de faixas etárias tão específicas, 10, 12, 14, 16, 18, que pode parecer, a muitos, a experiência internacional, trabalha com faixas mais largas, não se tem essa especificação. Mas, à época, se acreditava que a especificação das faixas traria uma especialização e uma objetividade maior e, com isso, se conseguiria dar mais segurança aos empresários e à sociedade. É muito difícil trabalhar com faixas tão estreitas, mas esse foi esforço empreendido, essa foi a obsessão desenvolvida à época de especificação e objetivação, tentando, aí sim, afastar os fantasmas da censura, o tal subjetivismo que caracterizava o aparato repressivo à época. A classificação indicativa, como dizia, marca a ascendência do debate, tanto, não só nas relações com o Poder Executivo, mas também no Judiciário. Depois da edição da portaria em 2007, a sua vigência plena em 2008, até agora, o Judiciário, chamado a se manifestar, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, sempre reafirmou a classificação indicativa nos termos que eu aqui mencionava, defesa e proteção da criança, sem que ela representasse o exercício dissimulado de um superego da sociedade, o Judiciário se substituindo aos pais, tampouco o Ministério da Justiça, exercendo um paternalismo autoritário. Toda afirmação da classificação indicativa, desde então, vem comprovar, vem demonstrar que a defesa dos direitos humanos está na base e essa é a finalidade ou o caminho a ser seguido. Mas é indispensável lembrar que a centralidade da televisão ou da difusão dos conteúdos audiovisuais está em cheque. Eu confesso que me preocupam mais os vídeos que meu filho recebe pelo WhatsApp, por esse sistema pela troca dos amigos, é muito menor o controle pelo celular, é um celular compartilhado, é um celular familiar da minha casa, mas mais me preocupa do que os conteúdos veiculados pela televisão. Então, esse conjunto, esses conteúdos, produzidos sem muita qualidade, sem respeito à diversidade, aos direitos humanos, que às vezes hostilizam determinadas parcelas da sociedade, que, sob o pretexto de fazer paródia, esse é o que me preocupa mais recentemente, divulga uma determinada compreensão política não apropriada às crianças. Isso muito me preocupa. Acho que a sociedade precisa começar a prestar atenção. E, em relação à rádiofusão, à centralidade da TV, me preocupa muito o consumismo alardeado pela publicidade. E aí, é um desafio tão grande quanto as novas mídias. Porque o que se vê é uma tendência de não mais se oferecer a publicidade a determinados produtos nos intervalos comerciais, mas uma tendência já vivenciada há alguns anos, não é mais o merchandising, que interrompe a programação para oferecer determinado. Os produtos se constituem no próprio entretenimento. Os heróis são fornecidos ou pensados para vender determinado tipo de alimento. E essa conexão, essa integração entre publicidade e entretenimento é certamente um dos maiores desafios desse nosso momento. Uma sociedade cada vez mais marcada pela escassez, não só de água, mas de níveis nutricionais, da qualidade dos alimentos, se vê ação embarcada, se vê envolvida por uma publicidade ou por um estímulo consumista desenfreado e inadequado para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Então, o que se quer nesse momento, que eu acho que é o desafio da classificação indicativa, alcançar essa complexidade afirmando sempre a autonomia dos pais. Então, não é substituir, diante de tantos problemas, pode ser que alguém tenha sempre a propensão de dizer, não, desde que o Ministério Público decida ou que o juiz decida, é mais fácil para os pais. Então, envolvê-los, o processo pedagógico da classificação é envolver os pais e as crianças e os adolescentes, na medida do possível, na resolução desses mesmos conflitos. E como fazê-lo através da classificação? Desde o processo de classificação, tem que se abrir cada vez mais com a opinião dessas pessoas, e na resolução dos problemas pontuais, na elaboração de denúncias, eventualmente, ou na crítica ao encaminhamento ao Ministério Público, que também os pais participarem. Então, a classificação indicativa afirma a autonomia dos pais e ela deve se realizar num processo de afirmação, processo pedagógico, de mútua e interativa instrução, no enfrentamento desses problemas contemporâneos. Risco de censura, como havia antes, eu acho que está afastado. Num Brasil de hoje, com o nível de esclarecimento e mesmo com a liberdade organizada dos meios de comunicação, e aqui não há qualquer dúvida, e nem nunca houve na classificação indicativa de que os meios, a liberdade dos meios, a ausência de tutela do Estado é indispensável à manutenção, à circulação da opinião, à produção da vontade. Nunca houve dúvidas. O que não se pode é identificar com a liberdade de expressão, não se pode fazer à liberdade, restringi-la à liberdade editorial, à liberdade dos donos dos meios. É essa a redução rechaçada ou recusada. Mas é inegável que se alcançou nos últimos anos no Brasil um tal grau de exercício da liberdade de prensa, da liberdade jornalística, que não pode haver mais recuo. Acho, ou me parece ser, não só pela classificação indicativa, mas faço menção, a lei de acesso à informação, que são marcos normativos que vêm a consolidar a democracia no Brasil. Então, é claro, não podemos depender apenas de uma ou outra iniciativa, mas esse conjunto de lastros, de freios e contrapesos, vem garantindo a estabilidade da democracia das instituições no Brasil e tenho certeza, garantem um futuro democrático, espero eu, participativo. Na época em que pude dirigir o Departamento de Justiça e Classificação, e creio que foi de intenso debate. Acho que o grande marco desse processo, e aqui atribuiu a Secretária Nacional de Justiça à época, Cláudia Chagas, que rapidamente organizou um pequeno comitê para refletir sobre a classificação de especialistas, mas foi ampliar o tema ou abrir o debate de forma irrestrita e participativa. Esse processo de regulamentação participativa foi absolutamente novo e tenho certeza que ele pode lançar luz não apenas para os temas de regulação dos meios, mas para a democratização do Estado, para a democratização da gestão pública. Por quê? A edição de uma portaria, visto, considerada as experiências anteriores, é um ato do ministro de Estado e quase sempre praticado, dotado da autoridade, exprimindo apenas a compreensão daquele chefe e de seu gabinete. Pois a portaria 1220, já revogada pela 368-2014, ela foi o resultado de um processo intenso de debate. Esse intenso debate durou quatro anos, com a mobilização da sociedade em todas as regiões do Brasil, com um intenso processo alavancado pelas TVs públicas, pela rádiofusão pública. Então, se compreendia a classificação indicativa, ela fomentou a manifestação e a participação de diferentes atores. Então, desse processo, institucionalmente, participou CNBB, OAB, Pastoral da Criança, Abert, Abrarec, todos esses setores organizados em torno da comunicação puderam exprimir. E nenhum deles se furtou. Mesmo perdendo, disputando os argumentos, não se furtou. E o mais interessante desse processo, também diferente do que já se havia observado, é que mesmo a judicialização, então, quando esses grupos não se entendiam no trabalho de organização ou de regulamentação, algumas dessas questões foram levadas à apreciação do judiciário. Mas o judiciário, percebendo o amplo processo de mobilização, retornava ou fazia regressar a esse processo essas mesmas questões, dando contribuições, sentenças pontuais, às vezes uma liminar, suspendendo os efeitos. Então, não se observou, como nas etapas anteriores, a 2004, que houve em 2001, é o judiciário removendo da esfera pública a discussão. Então, eu tenho certeza, eu poderia atribuir ao processo de regulamentação o grande ganho, o grande efeito desse período. Claro que a institucionalização de métodos, de objetivos, da divulgação da classificação, então se conseguiu obter um consenso entre as emissoras, definir aqueles símbolos hoje utilizados, a introdução das libras que afirmavam a existência de uma parcela da população distinta, então que afirmava a diversidade. Tenho certeza que essas são as maiores conquistas desse período, e que foram sendo reafirmadas ao longo desse período. Há riscos da censura regressar ao país? Tenho certeza que não. Há avanços de sobra na legislação, no desenvolvimento dos meios de comunicação, há uma democratização ainda insuficiente, mas das empresas de comunicação, a rádiofusão se vê sempre acossada pelas telecomunicações, tendo que desenvolver projetos de identificação constitucional, as TVs públicas vêm crescendo, as instituições democráticas se estabeleceram. não creio que haja risco de retrocesso em termos de censura, mas da classificação indicativa, sim, há risco de retrocesso. Ainda há uma ação no Supremo, uma ação direta de constitucionalidade, que dirigindo-se a dispositivo expresso da Tudacres adolescente, a lei que dá fundamento à classificação, pretende afastar a vinculação horária, atribuindo com exclusividade às empresas de comunicação, a responsabilidade por aquilo que todos nós devemos ver, ou a responsabilidade por definir aquilo que as crianças e adolescentes devem assistir na televisão. E isso seria, sim, um inegável retrocesso. O que fez a classificação foi afirmar a autoridade dos pais de escolher. Escolher com controle remoto na mão pressupõe uma diversidade da oferta. Primeiro, então, democratização é estimular essas empresas e os demais meios a produzir conteúdo de qualidade. E depois da oferta, é preciso diversificar o consumo, qualificar o consumo. E a classificação é uma forma de informar as pessoas sobre como se qualifica ou qual é a qualidade desses conteúdos audiovisuais. Então, a julgar ou se considerando que a classificação pode deixar de ser vinculativa às empresas, porque ela é indicativa aos pais, não às empresas concessionárias de comunicação. Ela é indicativa aos pais, é bom que se diga e repita. Mas, ao se considerar que ela não pode impor uma vinculação ou a proteção à criança, pode sim representar um grave retrocesso e um prejuízo a essa conquista evolutiva, digo mais, civilizatória, nos meios de comunicação do Brasil.